Opa, e aí galera, tudo bom? Tudo beleza? Então, tô aqui de volta com mais um vídeo do nosso Trono de Silent Hill 2, então bora prosseguir. Estamos aqui no final do jogo, vamo lá. Espero que hoje não seja surpreendido por aqueles lags malditos e sem explicação que aparecem quando eu tô jogando, né, mas... Vamo prosseguir. Por enquanto, não dá pra gente acender a lanterna, então... É, vamo vim pra cá. Acho que é pra cá que dá pra gente ir. Que é pra gente ir, aliás. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Vamo lá então. Dá pra ver o mapa? Dá. Nós estamos agora nesse, digamos, nessa dimensão paralela desse hotel em que tá tudo encharcado, tudo pingando, cheio de água e tudo bugado. Volta, volta, volta. Ok. Se não me engano, tem uma sala aqui. Acho que é... Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui as portas são meio bugadas. Na verdade, as portas, elas vão levar a gente pra lugares... Tá, é aqui. Eu não lembro se eu chequei isso aqui no último vídeo ou não, se dá pra checar ou não, porque faz um tempinho que eu gravei o último vídeo e eu não chequei se eu chequei isso aqui. Então, tá, vamo ver. Não. Mary's going to die? Você... Você... Você deve estar jocando. Você deve estar jocando. Eu estou muito desculpada. Mas você é uma doença. É a sua job de curar pessoas. Como você pode simplesmente deixar ela morrer? Por favor, calma-se. Como a doctora, eu prometo que eu vou fazer o que eu posso. Mas... Mas ainda não há tratamento efetivo para a sua condição. Quanto tempo ela tem? Eu tenho medo de não ser certeza. Três anos, pelo menos. Talvez seis meses. É impossível dizer com certeza. Tens, mano. Hum... Ok, vamo prosseguir. Como eu tava dizendo, aqui nessa... Nessa dimensão paralela desse hotel, tem algumas portas que elas vão... Que elas vão levar pra lugares bugados. Quer dizer, você entra numa porta, você sai do outro lado, numa outra porta, que não tem nada a ver. Deixa eu tentar explicar melhor pra vocês. Vamo aí. Ok. Peraí, eu acho que eu esqueci algum item. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Se bem que... Basicamente, a gente não precisa pegar mais nenhum item. A gente já tem munição pra caramba, vida pra caramba. Vai, provavelmente, vai sobrar um monte que a gente não vai usar. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Hum... Achei que tivesse um item ali. Ok. Whatever. Ok, então vamos lá. Eu acho que essa porta aqui... Ela não vai levar a gente pra dentro de uma sala, e sim pra uma outra parte do hotel. Ah, aqui tem itens. São pra pistola. Ok. E se a gente entrar aqui, a gente vai parar... Aqui. A gente voltou. Então é meio que um labirinto isso aqui. Não é tão complicado, mas é meio bugado. Tá, deixa eu... Deixa eu ver se eu lembro como que eu tenho que fazer aqui. As portas seguem meio que um padrão. Não é bem aleatório isso aqui, não. Só preciso me lembrar... Ok, voltei de novo aqui. Tá, se eu entro naquela porta eu volto, então... Caramba. Tá, se eu entro naquela porta eu vou voltar de novo. Vamos ver o que tem aqui. Ok, acho que é pra cá. Ah, ok. Aqui tem mais duas ampolas. Elevador. Vamos agora para o... Primeiro andar? Segundo? Não lembro. Segundo. Não, primeiro. Não, térreo. Whatever. Vamos descer. E aqui, como vocês podem ver, tá tudo inundado. Vai ter esses bichos loucos. Se arrastando aí pela água. Mas eu não vou... Ah, não. Sai. Ligar pra eles, não. A gente não precisa matar. É só passar correndo aqui. Dá nada. A gente já passou por aqui antes, mas não tinha toda essa água. E aqui tem... Cinco energéticos. Vida pra caramba. Aqui nessa sala acho que vai ter mais itens. Tem munição de... Espingarda? Ali tem munição de... Sei lá. Rifle? Rifle? E aqui tem... Kit médico. Item pra caramba, mano. Ok. Que não abre, eu quero que... Aqui é só a gente passar reto. Não reto exatamente, mas... Tá, não é aqui. Também não é aqui. A porta aqui dá pra escada, mano. Cadê? Aqui. A porta aqui dá pra escada. Talvez então eu posso restar. Mãã? Por que você está fugindo? Você não é minha mãã? É... É você! É você! Ah... Eu... Eu estou desculpada. Angela, não. Obrigado por me salvar. Mas eu gostaria que você não tinha. Até a minha mãe disse isso. Eu mereço o que aconteceu. Não, Angela, isso é errado. Não, não me peguei. Eu não me peguei. Ou talvez você pense que você pode me salvar. Você vai me amar? Você apanhar de me? Você vai me amar? Você vai me amar? Você vai me amar? O que? dê-me aquele cão de volta. Não, eu não vou. Você salvá-lo para você? Eu? Me? Não, eu nunca vou me matar. Não, eu não vou me matar. Eu não vou me matar. Eu não vou me matar. Eu também. Para mim, sempre é assim. Eu acho que é uma das músicas favoritas. Uma das minhas músicas favoritas do Silent Hill 2, mano. Muito boa. Aliás, toda trilha sonora do Silent Hill 2 é muito boa. Então vamos prosseguir. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a Angela. A gente vai ter um tempinho em que eu vou poder falar. Porque a gente vai fazer um bagulho que vai demorar um pouquinho. Então eu vou explicar algumas coisas. Tá, vamos vir pra cá. Ok, aqui vai ter um bicho aqui no chão. Ele pode... Ele pode agarrar a gente mesmo... Através desse... Dessa grade. Tomem cuidado. Beleza. Agora vamos entrar aqui. E... Olha só o que vai acontecer. Vai ser tenso. JAAHIENS... JAAQUIP!! Leave her alone! Leave us both the hell alone!! AAAAHH!! AAAHHH! I was weak That's why I needed you I needed someone to punish me for my sins But that's all over now I know the truth Now it's time to end this It's very simple and it's going to be a little bit So I'm going to talk about some things First I wanted to talk about A Maria morreu de novo Quantas vezes ela já morreu no jogo 3, 4 Já morreu mais que o Kuririn Já no Dragon Ball E Bom Ah o que eu ia falar sobre a Angela Não sei se vocês sabem Eu estava dando uma pesquisada na Wiki do Silent Hill E a Angela ela tem 19 anos Que eu fiquei até um pouco surpreso Porque eu achava que ela tivesse mais Pelo Pela voz dela né E também pelo Pelo corpo dela Por ela em si Parecia que ela tivesse um pouco mais de idade Mas o que acontece é que A Angela ela tinha Ela era abusada sexualmente Pelo pai quando ela era menor E Antes de vir aqui para Silent Hill Ela matou Eita Ela matou o pai E o irmão dela E depois ela saiu de casa Com a roupa do corpo Sem pegar absolutamente nada E É bem tensa a história da Angela mano Ops Ops Eu devia recarregar pelo inventário Também segundo um jornal Que a gente lê aqui no Silent Hill É Parece que a casa da Angela Pegou fogo Por algum motivo Não se sabe ao certo Se foi a Angela Que colocou fogo na casa dela Aparentemente não Não sei se isso tem também Alguma relação com aquele Fogo que a Angela vê né Que no caso o James Também conseguiu ver Caramba Aquela menina também A Laura Ela Digamos que ela é uma É Uma pessoa pura Né Por ser uma criança Então Vocês podem perceber que Nunca aparecem monstros Quando ela está perto A única parte que apareceu Que ela ficou mais próxima De um monstro Foi quando o James ficou preso Ela prendeu o James Naquele Naquele salão Que apareceram aqueles carinhas Pendurados no teto Tentando agarrar o James com os pés Mas Mas tinha uma porta entre a Angela E os monstros Então Sempre que você estiver perto da Angela Basicamente Não vai aparecer nenhum monstro Porque os monstros Eles são Digamos Summonados — Pela essa entidade de Strand Hill Conforme as pessoas Conforme Como eu posso dizer? O passado das pessoas Os erros que as pessoas cometeram Os pecados das pessoas Digamos assim É bem tensa a história do excelente reumano E bem interessante também Bom, aqui eu tô usando um rifle Não tem problema usar o rifle aqui Porque a gente tem 41 balas ainda O rifle tem um pouco mais de dano Do que a espingarda E vocês podem ver que tá demorando pra caramba essa luta É bem simples, porém é demorada Vocês podem arriscar dar mais de um tiro Eu não recomendo Porque senão um pirâmide red consegue vir aí E dar uma espetada em vocês Com esse Arpão Lança, ou seja lá o que for isso Só vem que a gente também tá bem de boa Em questão de vida, né Tá bem relax Ok, pra pegar Cheguei, cheguei Certo Ai Eu não sei o que falar aqui, mano Porque realmente não tem muito o que explicar É só continuar fazendo essa tática Eita Ok, carregar aqui Eu pretendo mais pra frente fazer o detonado do Silent Hill 3 também Eu não joguei muito o Silent Hill 3 Então eu tenho que me familiarizar um pouquinho mais com o jogo Mas eu Os meus Silent Hill preferidos são o 2 e o 3, mano Em primeiro lugar o 2 Em segundo lugar o 3, eu acho Tem muita gente que fala que o 1 é muito bom Opa Então finalmente matamos eles Na verdade a gente não matou eles, né Eles se suicidam no final, né Mas, enfim Então vamos agora vir aqui nos carinhas e pegar Dois ovos Dois ovos E vamos colocar Aqui na porta Eu acredito que não tem importância a ordem que você colocar Esses itens Tanto faz Porque essas duas portas elas levam pro mesmo lugar Pelo menos até onde eu sei Então Só colocar aqui de boa Entrar aqui E a gente vai voltar pro Pro hotel Essa porta aqui, como eu falei, ó As duas portas elas estão aqui, ó Aqui tá uma E ali do outro lado tá outra Então as duas levam pro mesmo lugar Não tem problema Então vamos ver aqui E agora a gente vai ter esse corredor Mary? What do you want, James? I, uh I brought you some flowers Flowers? I don't want any damn flowers Just go home already Mary, what are you saying? Look I'm disgusting I don't deserve flowers Between the disease and the drugs I look like a monster Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already I'm no use to anyone I'll be dead soon anyway Maybe today Maybe tomorrow It'd be easier if they'd just kill me But I guess the hospital is making a nice profit off me They want to keep me alive Are you still here? I told you to go Are you deaf? Don't come back James Wait Please don't go Stay with me Don't leave me alone I didn't mean what I said Please James Tell me I'll be okay Tell me I'm not going to die Help me Me that's what you're saying E� Jessica I'm not going to die And then Oh Thanks aku opening I'm gonna continue Do you know I'm and just trees I'll do the sheets Sem nem precisar usar outras armas Realmente é bom deixar o rifle Para os últimos bosses Porque ele é a arma que dá mais dano Eu recomendo Subir aqui então Vamos ver o que a gente vai encontrar Lá em cima Ou quem a gente vai encontrar Aqui em cima Ok, o bagulho caiu Mary? Quando você vai parar Stop making that mistake Mary is dead You killed her Maria? It's you But I don't need you anymore What? You must be joking But I can be yours I'll be here for you forever And I'll never yell at you Or make you feel bad That's what you wanted That's what you wanted I'm different than Mary How can you throw me away? I understand now It's time to end this nightmare No I won't let you You deserve to die too, James Ok, então a Maria Vai... Ai, 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 sai, 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 sai Sai fora Ela vai se fundir com uma cama E virar essa coisa bugada Voadora aí Então, basicamente aqui É só a gente Pegar uma distância E ela vai ficar Tacando esses morcegos Na gente Eu acho que é morcego Vou pegar uma distância Acho que dá pra dar uns dois tiros Eu não tô vendo onde ela tá Sai, 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 sai Ok Tá, vou recarregar aqui Tomei um pouquinho de dano Vou usar aqui um energético Não sei pra que Não precisa, mas Enfim Certo Não, não, sai, sai Sai fora Se vocês deixarem essa Coisa aí Chegar embaixo de vocês Aliás, ela ficar em cima de vocês Ela vai agarrar vocês E dar um dano meio tenso Sai pra lá Com essa Desgraça Ok Mas me deu dano de novo Essa bosta Melhor prevenir, né Usar um Remédio aqui Mira Morre Ah, please Morre de uma vez Não quero você, Maria Vá merda Não Não, 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 não Sai Mas que Caramba Ela tá fazendo Span de morcego Geralmente ela não Não é tão chata assim Que droga Morreu E agora O tiro de misericórdia Morra Mary Mary James Forgive me I told you that I wanted to die, James I wanted the pain to end That's why I did it, honey I just couldn't watch you suffer No That's not true You also said You also said You didn't want to die The truth is I hated you I wanted you out of the way I wanted my life back James If that were true Then why do you look so sad? Mary Mary James Please Please do something for me Go on with your life In my restless dreams I see that town Silent Hill You promised you'd take me there again someday But you never did But you never did Well I'm alone there now In our special place Waiting for you Waiting for you to come to see me But you never do And so I wait Wrapped in my cocoon of pain And loneliness I know I've done a terrible thing to you Something you'll never forgive me for I wish I could change that But I can't I feel so pathetic and ugly laying here Waiting for you Every day I stare up at the cracks in the ceiling And all I can think about Is how unfair it all is The doctor came today He told me I could go home for a short stay It's not that I'm getting better It's just that This may be my last chance I think you know what I mean Even so I'm glad to be coming home I've missed you terribly But I'm afraid, James I'm afraid you don't really want me to come home Whenever you come see me I can tell how hard it is on you I don't know if you hate me Or pity me Or maybe I just disgust you I'm sorry about that When I first learned that I was going to die I just didn't want to accept it I was so angry all the time And I struck out at everyone I loved most Especially you, James That's why I understand if you do hate me But I want you to know this, James I'll always love you Even though our life together Had to end like this I still wouldn't trade it for the world We had some wonderful years together Well This letter has gone on too long So I'll say goodbye I told the nurse to give this to you After I'm gone That means that As you read this I'm already dead I can't tell you To remember me But I can't bear for you To forget me These last few years Since I became ill I am so sorry For what I did to you Did to us You've given me so much And I haven't been able to return A single thing That's why I want you to live For yourself now Do what's best For you James James You made me happy James I I I I I I I É isso aí, bem profunda essa mensagem que a Mary deixou nessa carta, né? Mas isso aí não era, então acabou aqui o Silent Hill, zeramos o game. E, bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou o Detonado, que avaliou, comentou e adicionou os favoritos e etc. Muito obrigado aí, mesmo pelo suporte, galera. Como eu já falei, eu pretendo continuar fazendo os Detonados, sim, pro YouTube eu pretendo também fazer outras séries, playthroughs e let's plays de jogos online, tipo Battlefield e etc. Mas Detonados eu vou manter, enquanto tiver YouTube, mano, eu vou continuar fazendo Detonado, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não importa o que as pessoas digam, eu vou continuar fazendo Detonados. E é isso aí, tá? Então, mais uma vez aí, muito obrigado a todo mundo. E é isso aí. Bom, agora o Detonado aqui tá pendente aí no canal, o Detonado do Dark Souls 1. Que eu tenho que terminar porque já faz mais de um ano que esse Detonado tá rolando aí e eu preciso terminar muito rápido. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E próximo Detonado, que vai substituir o Silent Hill 2, eu não sei qual que eu vou fazer. Eu tenho que ver direito ainda, talvez na Livestream agora que eu vou fazer... Eu não sei quando eu vou fazer esse vídeo, mas sábado eu vou fazer uma Livestream. Que eu vou perguntar pra galera aí, pra galera que participa da Livestream sobre isso. Então, vamos ver o que vai dar. E agora eu vou esperar passar os créditos. Pra depois eu poder ver meu score final, né? No final do jogo aparece umas estatísticas com meus pontos e tudo mais. Eu espero que não bugue porque... Teve algumas vezes que eu zerei o jogo e não sei porque no final trava. Tipo, fica uma tela preta e não aparece mais nada e eu tenho que dar Alt F4 e buga tudo. Espero que isso não aconteça. Se acontecer, eu... Sei lá. Vou falar que isso aconteceu, eu vou cortar o vídeo. Enfim, então vamos lá. Pro... Pra tela final do jogo. Do... Do... Das estatísticas. Isso então. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Que... Avaliou, compartilhou, assistiu, etc. E até mais então. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.